Vitor, tô fazendo uma reforma lá em casa e eu levei um susto com o preço da madeira. E não é só o preço não, viu? Dependendo do seu telhado, vai ser um consumo alto de madeira. Você tem ideia de como que eu consigo otimizar isso dentro do meu projeto? Deixa comigo. Eu tenho a solução ideal. E você, parceiro, quer usar uma telha que requer pouco madeiramento e ainda 70% mais resistente? Então, não saia daí. Roda a vinheta! Para fazer uma cobertura usando menos madeira, a Brasilite desenvolveu a Maxi Onda. A única telha no mercado super ondulada, com 2,44 metros de comprimento. A Maxi Onda da Brasilite é tão forte que pode ser considerada um perfil estrutural, 70% mais resistente do que uma telha de fibrocimento convencional. Por isso, ela precisa de menos madeiramento, fazendo você economizar muito tempo e dinheiro. E o planeta também agradece. Além de ser sustentável, a telha Maxi Onda da Brasilite pode ser instalada com inclinações menores. Ou seja, você garante muito mais flexibilidade no projeto do seu telhado, seja ele residencial, como coberturas e garagens, ou até mesmo comerciais e industriais, como galpões e armazéns. Sustentável, robusta e super bonita. É isso aí! E se você quiser saber mais sobre a Maxi Onda, basta acessar brasilite.com.br. E até o próximo, se liga parceiro! Tchau!